O Impessoal e Povos da Natureza Parte 4 Julho de 2016 Saúdo a cada um de você, na paz do coração e da verdade. Venho para prosseguir com nossa amizade e nossa reunião. Esteja onde estiver, seja qual for o lugar, saúdo em você a beleza de sua eternidade e venho falar. Ouça, ouça para além de minhas palavras a verdade de seu ser e descubra-se por completo. Na paz do amor e na paz da luz, venho, simplesmente, para estar com você e para ser o que você é. Esteja onde estiver, aí estou. Seja qual for seu lugar, é meu lugar, para cada um. Digne-se a oferecer-me sua bênçávão e sua paz. Ouça, ouça, inclusive, entre o silêncio de minhas palavras a paz que se instala, que se revela ante você. Ouça a verdade que não precisa palavra alguma. Ouça tudo isso. Venho até você, venho para instalá-lo em sua morada de eternidade sempre que aceite minha presença, minha radiação. Mediante a graça do Espírito do Sol, mediante a graça do coro dos anjos, eu revelo em você a sinfonia dos quatro viventes. Ouça, veja e perceba em nossa comunhão e no silêncio, perceba a emergência do verbo e a eclosão de sua eternidade. Assista a sua ressurreição, presença o que você é, sem véus e sem limites, sem restrições e sem condições. Saúdo sua coragem. Você que aí está, você que ouve o chamado da vida, o chamado do amor, reúna-se comigo a fim de reunir você com você. Ouça o que diz seu coração, ouça o que acontece em você neste instante. Nada procure, pare, abandone todos seus fardos, a seus pés e a meus pés. Desfaça-se de tudo o que te entorpece, do que resiste, do que ainda se opõe à verdade e ao amor. Esqueça-se de tudo o que não seja este instante, este momento de nossa presença unando o coração do amor. Deixe que a vida não transcenda seus últimos limites, seus últimos obstáculos, que nada mais são que elementos destinados a demonstrar a você a verdade do amor e a fatuidade do que resiste. Em seu coração acolha cada coração, em seu coração acolha cada um, acolha cada mundo, acolha o que vive. Não se ocupe de nada mais que o que aí está, no aqui, no agora. Enquanto soa em seus ouvidos o canto da ressurreição, acompanhado pelo coro dos anjos, o Espírito do Sol tem preparado o lugar para aquele que vem. Tenha confiança, não em sua pessoa, mas em seu coração. Ele jamais se equivocou e nunca enganará você. Ouça sua voz, ouça seu verbo, ouça seu silêncio. Aí está a verdade. Aí está a beleza. Deixe-se levar pelo arrebatamento do amor no apogeu de sua consciência, que não sabe mais de limites, que não sabe mais de pontos de referência, que não necessita mais que a si mesma, que só requer a verdade do amor. Nesta paz você experimenta a graça, nesta paz você desfaz-se de todo fardo e de toda reticência. Aí está a verdade. Aí está a beleza. No batismo do Espírito, na radiância do ultravioleta, na irradiação da fonte, na descida do Espírito Santo, você é vivificado e reunificado. Faça com que o obsoleto não volte a aparecer no campo de sua consciência. Ontem não tem peso, amanhã ainda é livre e sempre será livre. Acolha-se a si mesmo e renda graças a si mesmo. Perdoe tudo o que pode restar a perdoar. Aquiesa e diga-me sim. Diga sim a você também, um sim com franqueza e definitivo, um sim à verdade do amor, sem condições, sem restrições, sem oposição, simplesmente aí, em sua presença, como em cada um de nós. Cultive aquele coração que somente deseja se expressar através de sua irradiação. Nutra-se de você mesmo em seu coração. O conjunto dos mundos está em você, como foi dito e repetido. É hora, agora, de vê-lo, de percebê-lo, de vivê-lo em cada olhar, em cada respiração, em cada palavra, em cada pensamento. Aí está sua força, aí está nossa força, pois não há batalha, somente a indizível beleza da verdade e do amor. Deixe-me levá-lo, deixe-me acompanhá-lo ao pé do grande limiar. Não temas, nada do que ainda possa atemorizá-lo pode resistir ante a evidência. Em todas as perguntas que você tem feito e que fará, o conduzirei, incansavelmente, a este espaço, a este lugar que não sabe nem de tempo, nem de forma, nem de ofensa. Venha, venha comigo, venha para sua casa, aí onde tudo é confortável, aí onde tudo é fácil, aí onde tudo é luminoso. Você é convidado. Você é convidado a ser isso. Lembre-se, eu estou em você. Lembre-se, que todos os mundos estão em você e que tudo o que você pode ver, tudo o que você pode imaginar, todas as experiências que você, pode viver ou que tem vivido, não são mais que facetas de sua presença una. Ame tudo da mesma maneira. Não faça diferença entre uns e outros. Ame. Não há esforço que fazer. Não há nada que buscar. Seja tão somente isso, porque nisso está tudo. Nada, pode faltar. Nada pode ferir você. Tudo é estável e imutável. No centro do coração, no coração do coração, eu me tenho e o acolho. Aceite-se, que nada de seu passado, que nada desse mundo pode vir alterá-lo nem limitá-lo. Você é livre, pois em você somente a liberdade ressoa, em toda experiência como na imobilidade. Permita que cresça e se expanda a tranquilidade do amor. Respire, inspire o amor, inspire o verbo. Permaneça tranquilo comigo, porque estou tranquilo em você. Em nossa união não pode haver a mínima ofensa nem a mínima negação. Você é amado, diga o que diga, pense o que pense. Ouça sua respiração, ouça os batimentos de seu coração que te dão a vida, não só neste mundo, mas em cada mundo, inclusive, bem mais além de todos os mundos possíveis. Permita que floresça o sorriso do amor em seus lábios e em seus olhos. Coloque-se aí, comigo e com cada um. Experimente e sinta esta paz, esta plenitude tão vazia e esta vacuidade tão plena, onde nem a vacuidade nem a plenitude podem definir o que se desenrola agora. Nenhuma palavra pode traduzi-lo, pois nenhuma palavra é exata. Silêncio. E aí onde estamos, cada um de você e eu, até o espaço desaparece, até o tempo se detém. Seu corpo também, como templo de sua presença, deixa de ser percebido. Somente permanece o verdadeiro, somente permanece a paz. Nesta última verdade que experimenta comigo, canto em você a vida, canto em você a liberdade da consciência. Silêncio. Aí estamos, cada um de você e cada um de mim, no mesmo gozo e na mesma equidade. Permita que te fecunde, se é que já não foi feito, a onda de vida, a onda de liberdade. Silêncio. Honremos, juntos, o que aí está. Em unidade e na verdade, o sol do amor atinge seu zênite. Nesta comunhão nova revela-se o que tem de ser revelado e que não pode ser traduzido em palavras sem trair esta verdade. Somente permanece o silêncio, como única meta, como única evidência. Silêncio. Silêncio. Você é a essência da fonte, gravada em cada consciência, em cada um destes intervenientes. De toda forma, em cada acontecimento, em todo repouso e em toda noite. Silêncio. Deixe consumir-se as correntes da ignorância. Conheça-se, conheça-se a si mesmo e conhecerá os universos todos, os mundos todos, aqueles a quem chamou deuses ou fontes. Esqueça das diferenças entre cada um de vocês na superfície deste mundo, como nas dimensões mais elevadas. No sopro e batimento de seu coração está o todo. Silêncio. Coloque-se mais e mais profundo nisso. Silêncio. Silêncio. Neste silêncio tão pleno e tão vazio ao mesmo tempo, nós estamos instalados. Silêncio. Já não são necessárias as palavras, somente algumas. A fim de que você permaneça presente com cada um, assim como comigo. Silêncio. Permaneça aí, não se mova mais, você está em casa. Silêncio. E aí, mesmo os limites desse corpo não aparecem mais. A consciência está em todas as partes e em nenhuma, livre de todo o laço, de toda a forma e de sua história, pois, em realidade, todas as historias somente são jogos. Silêncio. Esqueça todo o sofrimento, não há força, mas permitindo que a graça ocupe todo o espaço, pondo fim a todo o limite. Você é livre. Neste silêncio, neste vazio, você percebe a plenitude e vê que não permanece distância, que não permanece barreira nem separação entre você e eu. Silêncio. E aí onde você está, novamente, a benção infinita da graça e do amor se amplifica, pondo fim a seus últimos limites, lhe mostrando sua consciência nua, que é felicidade. Silêncio. Nenhuma palavra pode traduzir isso. Há que o viver, neste instante, esteja onde estiver. Em qualquer dia que você me ler ou me escutar, você encontrará a si mesmo. É a única verdade. Todo o resto é verdade fabricada ou disfarçada. Silêncio. Você vê isso claramente, mais e mais claramente. Você percebe sua evidência e irresistibilidade. Silêncio. E a paz expande-se, sem limites, no infinito de sua presença. Instalemos-nos, se assim o deseja, e nunca mais haverá diferença, você sempre estará coincidente com isso, porque isso é simples, porque isso não admite discussão nem questão alguma. Silêncio. Aí está seu reino, aí está a luz e o que está para além da luz. E nada pode escapar do amor, pois o amor é toda vida. Cada respiração e cada batimento é graça. Cada vez mais imutável, cada vez mais vasto e cada vez mais insignificante. Do mais denso ao mais leve, em qualquer forma que esteja e para além de toda forma, a mesma magia e a mesma beleza. Todas as respostas estão aí. Todas as perguntas também. No entanto, você bem sabe que nenhuma pergunta nem nenhuma resposta pode igualar ou se aproximar ao que aí está. A cada sopro, doravante, e a cada dia, a lembrança reacende, não será mais uma lembrança, mas sim a realidade de sua vida, em qualquer situação que seja, porque você o sabe, ou percebe ou vê. Eu te tenho dado tudo porque você se deu. Silêncio. Eu amo. Você é o amor, é a verdade, você é a liberdade e bem mais ainda, mas aqui não há palavras. Neste lugar. Que não é um lugar, todos os possíveis estão reunidos. Aqui nada é impossível. Permita-me abençoar sua presença em uma intensidade tal, que somente pode derramar gozo. Tenha isso muito presente em você. Lembre-se disso em cada dificuldade e verá que não há dificuldade. Qualquer que seja seu estado, qualquer que seja o aspecto de sua forma, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua vida no seio do efêmero, tudo isso não é nada. Eu abençoo através do fogo ígneo e através do fogo sagrado. Eu amo. Silêncio. 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 Eu o amo, o que quer que diga, o que quer que pense, e, mesmo se você me esquecer, sigo te amando sempre. Permaneço em silêncio. Silêncio. Sois abençoado. Até breve. Até sempre se assim o desejar. Calo-me agora. Descanse. Silêncio. Silêncio.